Boa noite, meu nome é Giovanna Sassi, eu sou aluna da graduação do curso de Direção Teatral pela Unirio. Durante a pandemia eu participei do grupo de estudos de dramaturgia expandida, coordenado pela professora e orientadora desse trabalho, Rosiane Trota. Foi a partir desse grupo que surgiu o interesse no assunto da presente pesquisa, que tem o título de Experiências Imersivas, seus processos de criação dramatúrgica e cênica, que resultou no artigo Processos Dramatúrgicos e Cênicos da Intermedialidade. Encenações de dramaturgias híbridas, polifônicas, expandidas, friccionais e de subjetividades multifacetadas, além de criações colaborativas e de caráter performativo, marcam a cena contemporânea. Há assim um caráter expandido que se apresenta ao espectador, que é sobrecarregado sensorialmente e tem como resultado uma experiência imersiva. Todos esses aspectos reverberam no processo de criação da cena e da dramaturgia, principalmente por meio da intermedialidade. Estudar a cena contemporânea e suas novas relações é trazer atenção ao espectador, peça essencial do fazer teatral. Para analisar esse contexto, foram estudados quatro peças à luz das teorias contemporâneas, sendo elas Hamlet e Porfitter, do The Worcester Group, e 887 e Opium and Needles, da C.A.X. Máquina. Ambos são grupos de referência no teatro contemporâneo e são dirigidos por Elisabeth Lecomte e Roberto Lepage, respectivamente. A presente pesquisa tem o objetivo de compreender o uso das marcas contemporâneas nessas encenações, dramaturgias e processos criativos. Diante disso, o efeito da intermedialidade na cena e na relação com o espectador é analisado. O trabalho explorou o tema a partir de uma pesquisa bibliográfica a respeito da intermedialidade, da experiência imersiva, da teatralidade e da encenação contemporânea, sendo Silvia Fernandes, Patrícia Pavi, Biggins, Ana Carolina Monzon e Gabriela Monteiro as principais fontes de fundamentação teórica. Também foram analisados materiais documentais acessados por disponibilização das próprias companhias teatrais, como seus livros de processos e gravações das peças teatrais. Com esse material, foi possível analisar processos criativos de dramaturgia e encenação. A cena contemporânea tem o obstáculo de ser descrita, uma vez que é ainda corrente. Ainda assim, pesquisadores analisam os fenômenos teatrais à luz das recentes tendências da segunda metade do século XX até hoje. Silvia Fernandes destaca essas características em seu livro, Teatralidades Contemporâneas, ao exemplificar nas tendências a renúncia da unidade de sentido por parte da direção e a transformação do espetáculo em uma polifonia significante. Outra descrição é feita por Monzon em seu artigo, Dramaturgia em Processo, que ressalta a relação sensorial da dramaturgia contemporânea. Isso também vai de encontro com a experiência imersiva, sendo primordialmente emocional, se tratando do engajamento do espectador proporcionado por uma sobrecarga sensorial, de acordo com Biggins, em seu livro Immersive Theater and Audience Experience, Space Game and Story in the Work of Puntdrunk. Dessa maneira, a pesquisa aponta para a investigação dos processos de criação dramatúrgicos e cênicos das peças e diretores apresentados anteriormente, que se utilizam desses novos dispositivos e intermediais para um fenômeno teatral híbrido, fragmentado e expandido, como a forma de exaustão ou sobrecarga sensorial dos espectadores, estimulando o seu engajamento. Dentre as técnicas estudadas e utilizadas pelo diretor canadense Roberto Lepage, estão a de ator criador e de imaginação poética, que incentivam um estudo intuitivo e menos racionalizado para aumentar as possibilidades criativas. O improviso, nesses casos, também é bastante utilizado e estruturado, e permite a sua documentação no processo para o seu uso enquanto dramaturgia. Outra influência foi o método em que o texto teatral se dá somente no fim da performance, após a apresentação. O processo de escrita começa na estreia do Working Process, ou seja, a primeira vez que a performance tem contato com o público. Distingue-se, nesse momento, a dramaturgia que se cria, pelas estruturas criadas nos ensaios, do texto cênico, que se trata daquilo que foi apresentado para o público. Esse primeiro momento de apresentação aos espectadores é definitivo no trabalho de Roberto Lepage e de sua dramaturgia. Desse modo, quem define a performance é o espectador, que também é empoderado no processo criativo pelos seus feedbacks. O mesmo dá destaque aos recursos como estímulos para a criação. Objetos iniciais são a base do seu trabalho, não um pensamento, discurso ou história a ser contado. Assim, o imaginário comum contemporâneo sobre a materialidade cria poéticas, permitindo novas percepções e experiências cognitivas, por meio da performance e da experimentação, inclusive pela intermedialidade. Em sua peça 887, sobre a memória, é identificado uma das concepções de experiência imersiva descrita por Biggins, em que a experiência imersiva pode ser facilitada por uma atmosfera de aparentemente estar quebrando uma regra. O quebrar a regra é feito em 887 tanto pelo tema dramatúrgico de acessar a memória, quanto pela variação intermitente entre os campos de narração e o uso tecnológico e analógico das soluções cênicas. Dessa forma, percebe-se a intermedialidade de maneira tecnológica e analógica. Não é possível distinguir se isso foi uma escolha da direção ou uma limitação técnica, e verdadeiramente não tem valor a origem disso, uma vez que é formada a luta cênica entre os dois opostos, como descrita por Pavie. Isso é ainda mais aguçado por haver uma dificuldade de saber se o que está acontecendo é fruto da tecnologia ou de um contra-regra, por exemplo. Em Opium and Needles, a experiência cíclica da obra enquanto work in process, com o uso de feedbacks de espectadores como novos recursos, em momentos cruciais do processo criativo, favorece a complexidade do processo e a criação de novas soluções intermediais baseadas na percepção do público. Assim, a intermedialidade é engendrada ao próprio teatro e trazida à tona aos espectadores. Isso realça o hibridismo e ajusta posições que estimulam as percepções de quem assiste, por meio de uma nova experiência perceptiva, cognitiva e sensorial do ao vivo. Já com o The Wuster Group, um recurso muito utilizado é a sobreposição de sons e vídeos. Esse mecanismo se dá tanto pela cena visível para o público quanto nos processos de ensaio. Em espetáculos como o Pure Theater, os atores assistiam a gravações da peça de Grotowski, Acrópolis, na Cuxia, e ouviam seus sons em aparelhos individuais que os espectadores não tinham acesso. Isso alimentava a ação dos atores ao vivo. Observa-se aí três distintas formas de se utilizar a mesma mídia no teatro e tem efeitos completamente distintos nos atores, nos espectadores e no processo cênico-dramatúrgico. Nesse caso, o teatro como arte da presença e com a intermediação de mídias e da memória é capaz de fazer o ator, a tecnologia e o ator performado de Acrópolis simultaneamente presentes. Adiciona-se ao fato de que a única saída disso tudo é o ator em cena, uma vez que o espectador não tem acesso direto ao vídeo e ao áudio dos poloneses. Assim, a ação de performar a mídia torna a tecnologia efêmera, o que é o oposto do que as mídias, como o vídeo, se propõe a ser. É no limbo da efemeridade teatral que o espectador se conecta. É com a teatralidade intermedial sobrecarregando as camadas entre cena, dramaturgia e espectador que o público transita entre os tempos e espaços, se engaja e, consequentemente, tem a sua experiência imersiva, como descrito por Gabriela Monteiro. Em Hamlet, do The Worcester Group, mecanismos similares ao do Pure Theatre são observados. A peça foi desenvolvida pelo reconfigurar de antigas montagens. A presença teatral fragmentada e híbrida constrói essa teatralidade contemporânea e o evento cênico, enquanto fenômeno, ganha importância, quando o espectador é também construtor de sentido. Ele ganha esse espaço exatamente nos confrontos entre possibilidades reais e corporais dos atores frente aos virtuais. Isso gera, inclusive, um valor satírico dessa relação. São o mostrar e a interrogação de sentido que criam essa teatralidade. Em ambos os grupos, foi interessante notar a relação com o memória e passado como forma de realçar ações presentes. Seria a proximidade de uma lógica mental hipertextual que permite a sobrecarga do espectador. É no encontrar do lado pessoal de quem vê com uma exposição teatral que se descobre fricções do familiar e não familiar. Essa dicotomia é o que cria o mistério necessário para a encenação. Os processos criativos de ambos os grupos têm direto impacto nesse resultado intermediário. O corpo específico do ator que performa é material em todos os casos dos espetáculos analisados. O uso de materiais físicos como impactantes e até determinantes também são de grande valor aos processos. E, mais uma vez, o próprio processo é híbrido, fragmentado e sobreposto como teatro. O valor está enquanto se faz e não no que foi feito. E é o work in progress que retroalimenta a encenação e inclui, em ambos os casos, a percepção do público. Eu agradeço a Unirio pelo incentivo e pela oportunidade. Obrigada. Acesse o nosso site www.opusdei.pt Acesse o nosso site www.opusdei.pt